Eu chamo para fazer a sua apresentação a cantora Eliana Pitman. Eu chamo para fazer a sua apresentação a cantora Eliana Pitman. Eu chamo para fazer a sua apresentação a cantora Eliana Pitman. Vem, 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 vem. Existem praias tão lindas, cheias de luz. Vou dançar. Vem, 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 vem. Princesinha do mar, pelas manhãs tu és a vida cantar. E a tardinha o sol doente deixa sem... Prefeito! Prefeito, Cláudio! Você é um jovem. Copa acabando o mar. Por aqui, por aqui, por aqui. Ao te deixar ficou meu dito de amor. E hoje vive a um morar. Só te copa acabando. O seu oente é uma baila. Fala bem, São Roque. Tira a independência. Obrigado, Rogério, aprontador de crenca. Fala bem, São Roque. Fala bem, São Roque. O povo ajuda! O povo quer cantar o carimbó! O que? Carimbó! Agora... Sir Vicentes... Viu, gente? O pessoal tá querendo o carimbó, entende? O pessoal canta junto! Vamos cantar junto, vai! Vamos cantar junto! Vamos cantar junto! Aê! Vocês vão ter que rodar baiano! Aê! Todo mundo rodando sai que nem a Ritinha da novela! Você nem sai! Inventa! Vai sair imaginário! Dona Maria! Eu sei, Paixão! Calma! É você! Ô, Rogério, vem pra cá! Com o Petô! Pode vir! Pode vir! Eu tô pegando fôlego! Pode vir! Vem! Quando você chega... Tô pegando fôlego! Porque ontem me acabaram comigo pro prefeito! Foi na nossa festa! Lá na Comissão Roca! Primeira Dama! Maravilhosa! Aí em prol da Santa Casa! Vai! Vai! Tá pegando fôlego! Ele tá tirando o meu fôlego aqui! Nem sei o que dizer agora! Nós vamos cantar o carimbó agora! Pra gente carimbóra depois! Já tá aqui! Opa! Essa foi boa hein! Como tem puxa sacra! Que dança é essa que a gente dança só! Toda Maria que dança é carimbó! É carimbó! Toda Maria que dança é essa que a gente dança só! Toda Maria que dança é carimbó! É carimbó! Basta pra cima! Basta pra baixo! Agora eu já sei como é que é! Só falta bater a mão! Batendo também a mão! Batendo bater a mão! Batendo também 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 a mão! A benção, tio José, minha mãe mandou buscar um pouquinho de café. A cruja cantou, no galho da laranjeira. Quem quiser tomar café, vai falar com a cozinheira. A cruja cantou, no galho da laranjeira. Quem quiser tomar café, vai falar com a cozinheira. Só falta bater a mão. Só falta bater a mão. Só pra bater na mão Só pra bater na mão Só pra bater na mão Valeu, valeu Vai cantar Eu fiquei também encerrando Portanto, com sua apresentação Convido neste momento A escola municipal de ensino fundamental Pra ver em tela aqui de novo